Música Nossa Magali, você é madrinha do casamento da Mônica? Nossa, quem diria que eles iriam se casar, né? Pois é Peppa, eles brigavam tanto, mas eu sempre desconfiei que era amor toda aquela briga. Ei Cascão, a Mônica está meia atrasada, né? Cara, só passou 5 minutos que você chegou, a noiva sempre chega depois, sempre se atrasa, é normal. Ah, mas, mas, eu não sei não amigão, acho que ela desistiu de casar comigo, acho que ela não quer ficar o resto da vida dela ao meu lado Cascão. Viu que coisa boa? O que? O que quer dizer? Deve ser difícil viver com aquela gorducha dentuça o resto da vida, né? Ora, já disse pra você não chamar ela assim, Cascão? Uai, mas foi você mesmo que colocou esses apelidos nela. Sim, mas eu chamava ela de gorducha dentuça antes de eu me apaixonar por ela. Agora, não pode mais chamar ela assim, tá? Hum, e o Sansão? O que tem o Sansão? É um perigo o Sansão perto dela. Você se esqueceu como aquela coelhada da Mônica dói? Imagina vocês brigarem no casamento. Aí, tipo você fazer xixi na tampa da privada ou soltar um pu na hora de dormir. Imagina as coelhadas. Ora, Cascão, ela não vai mais me bater. Vamos ser casados. Ah, malandrinho. Então é por isso que você quer casar com ela? Pra evitar as coelhadas? Mas, Cascão, acabou, Cascão. Lá vem ela, ela tá vindo aí. Ai, a Mônica tá tão linda. Ai, o Cebolinha tá tão lindo. Então, aqui estamos reunidos para casar o Cebolinha e a Mônica. Então, Mônica, aceita casar com o Cebolinha? Sim, Homem-Aranha Padre. E você, Cebolinha, aceita se casar com a Mônica? Sim, Padre Uma Aranha. Então, eu te declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ah, mas foi só um sonho. Nossa, que sonho mais lindo. Ah, mas o quê? Foi só um sonho. Nossa, mas que sonho que nada. Foi um pesadelo. Casar com aquela gorducha de tuça. Eca, nem sonho, nem pensar. Eca, eca. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deem o joinha e se inscrevam no canal. E pessoal, lá no canto esquerdo do vídeo, tem um sininho, porque clica no sininho também para receber todas as nossas notificações. Até a próxima, amiguinhos. Tchau!